Bom dia, gente! Tudo bem? Gente, aconteceu algo inesperado, né? A minha filha Lola, Lolita, eu dei ela pra um rapaz que mora numa chácara, né? Bem longe daqui da cidade, tá, gente? Bem longe mesmo. E comprou uma coleira, e ele veio buscar no final da tarde, né? Já de noitinha, eu veio buscar ela, e ela foi embora. Fiquei meio triste, né, gente? Porque a gente se apega aos animais, né? Como aqui não pode criar mais animais, aqui no prédio, né? Na casa onde eu moro, gente, aí eu tive que ir doar ela, sabe? Mas minha irmã, passou um dia, beleza, mas no outro dia, tu acredita que a Lola apareceu na porta 4 horas da manhã, e ela, e a vizinha abriu a porta, minha irmã, aí eu me acordei, me arrumei pra trabalhar, fui tomar um cafezinho, e eu vi aquele latido, né? Eu falei, ué, esse latido eu conheço, menina, quando eu peguei o lixo pra jogar fora, olha a Lola toda desconfiada lá no quintal, minha irmã, e já tava dentro de casa. Tu acredita que ela fugiu da chácara? Menina do céu! Aí eu tô vendo aí se o rapaz vai vir buscar ela de novo, né, gente? Porque minha irmã Me complica, né? Já tá sendo expulso da casa E a Lola ainda volta Tá bem aqui Vem cá, mamãe, vem Lola, vem cá Vem cá, filha, vem Aqui, gente, ó Oi, gente, ó Oi, bandinha Eu voltei pra casa, gente Né, Lola? Oi, gente, ó Ó Olha lá, gente, ó Né, mamãe? E mamãe ama, mamãe ama E eu fico com dó, né, gente? Com o coração partido Porque a gente ia pegar dos bichinhos, né? E ela é muito pegada a mim, gente É muito pegada mesmo a mim Até que ela voltou, menina Sozinha de longe Ela passou a noite toda viajando E ela acertou o caminho, viu? Olha lá, ela Né, filha? Vem cá, velho Vem cá, amor, vem Vem cá, velho Vem cá, velho Minha filha voltou? 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 A minha filha voltou, meu amor Minha filha voltou, meu Deus Minha filha voltou Ela voltou Né, filha? Ai, gente Gracinha Vou ver aí o que eu faço com ela, né, gente? Tá bichinha Tá bichinha? Tchau